Desemprego em Sergipe atinge 20,9% no primeiro trimestre de 2021, contemplando o mês de janeiro, fevereiro e março. Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Para analisar com a gente, para ajudar a gente a entender esses números tão desalentadores, temos conosco o economista e mestre em desenvolvimento regional, o Lucas Espínola. Já vamos saber por que o desemprego é tão grande em nosso estado. Lucas, já te agradecendo a sua contribuição, a sua presença. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sérgio. É um prazer enorme estar falando com vocês. Um programa de tamanho, audiência e tão respeitado aí no estado. Muito obrigado. Você contribui muito para conosco. Agora, qual a razão de tanto desemprego, hein, Lucas? Sérgio, eu, para fazer uma análise como essa, eu dividiria em dois aspectos. Eu acho que a gente tem que entender que existe um problema estrutural que não é uma característica somente do estado de Sergipe, de concentração espacial, geográfica e também nos diversos setores da economia. E tem um aspecto também da conjuntura momentânea em função, em decorrência da pandemia, até um tema que você veio discutindo aí e o representante dos comerciantes estava comentando há pouco. Então, a gente tem essas duas vertentes. Um problema estrutural, que é característico em diversos estados do Brasil, e tem os problemas decorrentes dessa conjuntura econômica em função das restrições que são sendo adotadas em decorrência da pandemia. Sendo esses principais os motivos que causam o desemprego, Lucas, uma coisa que eu sei que interessa demais à nossa audiência, ao nosso telespectador. A solução, Lucas, qual seria, digamos assim, a curto e médio prazo, a solução para que se diminuam esses patamares muito altos de desemprego? E aí, eu também vou seguir as duas linhas, né? Para poder rever essa questão estrutural aí, eu entendo que o Estado tem que ser um fomentador do investimento. Eu publiquei um artigo, algum tempo atrás, falando da importância da dependência que os estados e municípios do Norte e Nordeste têm no setor público para a sua dinâmica econômica. Óbvio que eu entendo que o Estado não pode ser ele o representante, o propulsor da economia, mas ele tem que induzir e tornar esses ambientes atrativos à iniciativa privada. Então, eu acho que o investimento público para adotar da infraestrutura adequada e tornar o espaço, o Estado ser de plano atrativo, é que convergiria para tratar do problema estrutural. Com relação à questão da conjuntura, do problema da pandemia, eu acho que está muito associado à velocidade do processo de vacinação. Os Estados Unidos, que já vacinou em massa, a gente já vê os reflexos disso e a alteração na dinâmica econômica e nós necessariamente vamos depender desse processo. Há aí a perspectiva, inclusive, de uma terceira onda e isso pode trazer danos ainda maiores. Eu acredito que é fundamental a gente acelerar o processo de vacinação, mas, infelizmente, no Brasil tudo se transforma em política e esse debate, que é um debate do povo, se tornou um debate político e tem trazido grandes prejuízos à sociedade. É verdade, Lucas. E eu concordo plenamente contigo. E eu vejo também, observo que tanto economistas quanto profissionais da saúde têm a sua opinião, exatamente a sua opinião. A solução é a vacinação. Agora, um outro aspecto também dramático. Eu fico imaginando o desempregado que vai às ruas. O que você acha que pode esperar hoje o desempregado? Há alguma esperança para ele, Lucas? A gente que é sertanejo, né? Eu sempre vejo uma lembrança da frase de Euclides da Cunha. Sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Eu acho que a gente já está acostumado, já tem a casca grossa, mas eu entendo que a pandemia, ela também trouxe oportunidades. Tem todas as dificuldades que estão associadas a ela, mas diversos segmentos também tiveram a oportunidade de crescer e trouxe, acelerou, uma infinidade de transformações sociais que também trazem novas oportunidades. Eu acho que é hora de se reinventar, de buscar novas alternativas e entender esse novo contexto social decorrente dessa transformação provocada pela pandemia. A intenção aqui é de dizer que a gente tem que buscar novas alternativas e entender como a gente pode se recolocar cada um dentro das suas capacidades, dentro desse novo contexto. E por falar em força, resiliência, esperança, bons sentimentos que nós devemos cultivar, meu prezado Lucas, eu te pergunto a respeito de uma projeção futura. Dentro da sua análise, a sua visão técnica, o que se pode projetar, finalizando a nossa entrevista, para os próximos meses, digamos assim, até visualizando o final do ano, Lucas? Sérgio, o economista, ele tem uma paixão até por essas projeções, mas prever o futuro é algo extremamente difícil. Eu sou meio cético em dizer isso, sou cauteloso na hora de externar meus posicionamentos, mas aquilo que eu penso e está associado intimamente, essa perspectiva econômica, ela está associada diretamente à velocidade do processo de vacinação. A possível existência de uma terceira onda ou não, e a forma como vai avançar, ou até mesmo uma quarta onda, quinta onda, enfim, e tudo isso vai estar vinculado à maneira como vai avançar o processo de vacinação. Então, eu acho que esse é o caminho que vai nos assegurar e permitir uma melhora. E assim, de certo modo, é um alento, mas o setor de serviço, ele costuma responder muito mais rapidamente que os outros setores da economia. Te agradeço o convite e a possibilidade de estar falando com o Sérgio Potes. Também fiquei muito feliz, Lucas. Você, Lucas Espíndola, economista, só contribui para esse nosso espaço tão democrático, que é o Balanço Geral. A gente pensa sobre as coisas, se preocupa, e é sempre importantíssimo ter um especialista da sua envergadura conosco. Muito obrigado, uma ótima tarde, Lucas, e tudo de bom. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Obrigado, querido. Lucas esteve conosco, Lucas Espíndola, e você vê o quanto é importante que nós mantenhamos. Eu sempre penso nessa visão crítica, muito crítica, muito construtiva, até contundente, mas baseada em coisas verdadeiras, no que é de fato verdadeiro, mas também tendo a visão de esperança em um tempo melhor, que um amanhã melhor se avizinhe para todos nós.